Música Plantão CLM Notícias informa Violento terremoto de 6.9 sacode a ilha de Sumatra na Indonésia Um terremoto de magnitude 6.9 atingiu a costa oeste da Indonésia nesta sexta-feira, 2 de agosto de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos que monitora os tremores em todo o mundo O abalo foi sentido nas ilhas de Sumatra e Java, onde fica a capital Jakarta As autoridades pediram aos moradores que evacuem para terrenos mais altos após tremores poderosos nas ilhas Java e Sumatra A agência de geofísica da Indonésia levantou um alerta de tsunami depois que um violento terremoto atingiu as ilhas de Sumatra e Java O terremoto de magnitude 6.9 atingiu a costa na sexta-feira, a 42 quilômetros de profundidade e cerca de 150 quilômetros de Labuan, a sudoeste da capital Jakarta segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos A agência de geofísica diz que há um risco de tsunami nas partes sul de Pandiglen e na ilha de Panaitan na província de Bantem, em Lâmpugui e em Sumatra A agência pediu aos moradores da costa de Bantem que evacuem imediatamente para terrenos mais altos Algumas áreas em risco de uma série de ameaças de um tsunami que pode chegar a 5 metros diz o representante da agência Raimantriono Ainda estamos esperando por relatórios sobre os danos dos terremotos acrescentou Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas Mas fortes tremores foram sentidos na capital Jakarta levando as pessoas a fugir de edifícios e escritórios Ontem um terremoto de 6.8 de magnitudes sacudiu a costa do Chile e foi sentido em diversas cidades chilenas O terremoto ocorreu a 10 quilômetros de profundidade segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos Houve diversos relatos nas redes sociais de moradores que sentiram esse intenso tremor na costa do Chile Nós podemos voltar a qualquer momento com o plantão CLM Notícias com mais informações sobre esse violento terremoto de 6.9 que atingiu a ilha de Sumatra nesse 2 de agosto Segundo informações do Centro de Alerta de Desastres da Indonésia O tsunami foi emitido para as áreas que ocorreu o tremor Ô Sessão E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL